A gente tem falado bastante aqui no Brasil em Dia do novo programa de aceleração de crescimento, o PAC, lançado na última semana pelo governo. E um dos anúncios importantes aí é que serão investidos cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em infraestrutura para melhorar a competitividade do país. E todo esse investimento deve gerar 4 milhões de empregos. E ao longo dessa semana, Roberto, o governo está detalhando como serão direcionados os investimentos. Hoje foi a vez do Ministério dos Transportes. Com mais de 65 mil quilômetros de rodovias federais, é pelas estradas que a maior parte dos brasileiros costuma se locomover pelo país. No novo PAC, os investimentos na recuperação, adequação, ampliação e construção de novos trechos de rodovias se aproximam dos 186 bilhões de reais. Desse total, 73 bilhões de reais serão investimentos públicos e 112 bilhões e 800 milhões de reais virão da iniciativa privada por meio de concessões. Ao todo, estão previstas 167 obras tocadas pelo governo, além da manutenção em 100% da malha nas 27 unidades da federação. Da iniciativa privada, o governo espera investimentos em novas concessões e deve rever parte dos 24 contratos existentes. Dos 15 mil quilômetros licitados no Brasil, 10 mil quilômetros estavam em relicitação e, por consequência, todas as obras listadas nos leilões para esses 10 mil quilômetros no Brasil estavam paradas. Paradas há quantos anos, ministro Renan? Desde 2017. Dos 24 leilões, só para gravar, se otimizarmos 15, dos 24, se otimizarmos 15 que estavam em relicitação ou em desequilíbrio grave, e fizermos mais 35 leilões, significarão, ao longo do governo do presidente Lula, 50 novos contratos de concessão. Entre as obras em destaque estão a pavimentação das BR-156 no Amapá, 226 no Maranhão e 419 no Mato Grosso do Sul, o início da BR-116 e a duplicação da 242, ambas na Bahia. Também está prevista a retomada das obras da BR-230 à Transamazônica, incluindo o início das obras da Ponte do Xingu. A conclusão da BR-101 Nordeste, a pavimentação da 367 em Minas Gerais e a duplicação da BR-290 no Rio Grande do Sul. Entre as pontes que vão receber recursos do novo PAC estão a de Guajaramirim, em Rondônia, a de Xambioá, ligando Tocantins e Pará, e a de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, que faz parte do projeto de interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico. Já nas concessões, o destaque é para a conclusão do contorno de Florianópolis e o leilão das rodovias do Paraná e da BR-381 em Minas Gerais. O novo PAC Transportes prevê ainda um investimento de R$ 94 bilhões em ferrovias. Desse valor, R$ 55 bilhões deverão ser aplicados até 2026. Entre os destaques está a construção da Transnordestina, no trecho Salgueiro Swap, e a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia. Há ainda investimentos em 15 concessões existentes, como a Estrada de Ferro Carajás e a Malha Paulista, e estudos envolvendo a ferrogrão. A nossa expectativa é que nós tenhamos o maior ciclo de investimentos ferroviários nesse período recente no país. Essas novas ferrovias, a média da velocidade delas é 80 km por hora. Então, ela concorre com o caminhão, garante mais competitividade internacional para o país e reduz custo. Então, ela concorre com o caminhão, garante mais competitividade internacional para o país e reduzido.